Opa, e aí galera, beleza? Aqui dá valor, é o Pati Fios, deixa eu começar, deixa eu mandar um salve pro Tarik, pro Bixiga, pro DPC, vem pro Zé Matador, pessoal, estamos aqui pra mais uma corridinha de habilidades muito louca do GTA, jovens, pois é, vamos sofrer um pouquinho? Não. Porque eu acho que eu deixei veículos personalizados, eu fui com um carro aí, virjaço. Que coisa absurda. Quer ver? É certeza, vamos ver. Eu tô, é ó, eu só, eu acho, não sei, talvez o Tarik também esteja com o carro, né? Cruzão aí. Olha só, puta que parou, o cara com aerofólio, todo, todo guinado ali, leque, que vacilo da porra, jovens. Pois é, acontece, né, com as melhores famílias, ou com os mais burros, mas enfim, eu, ai, ai, eu tava ali, ai, porra, eu arrumei todo o mapa, eu esqueci de tirar os veículos personalizados, que eu tô tirando ultimamente, pra corrida ter um equilíbrio mais baseado aí no, 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 das suas habilidades, né? Não tanto no carro, mas às vezes eu esqueço, e aí, mano, vocês tem que pegar o veículo personalizado mesmo, velho, eu fui burro, não foi vocês? Então é isso aí. Se fodeu. Então se bora, vamos lá, tô, 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 tô ganhando aqui, né? Tô ganhando. Por enquanto eu estou ganhando, a corrida não é GTA, mas a parada ainda não ficou louca, velho. Esse mapa aqui, se não me engano, esse aqui é o Dualphix, outro mapa Dualphix e do Lorde Tominac. Pra quem não conhece aí, são dois dos mais conceituados criadores de mapas e rampas para o GTA V Online. Foda-se! No Playstation. Eu não sei se no Xbox também, mas no Playstation eu tenho certeza, né, jovens? E o bagulho é normalmente bem crazy e por enquanto tá bem, bem difícil, né, jovens? Tá bem difícil mesmo, assim. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então beleza, estamos fazendo aqui por fora, eu vou procurar alguma rampa. Cara, ainda não, nem começou, velho, aqui é só aquecimento. Os caras são cheios de fazer essas pistinhas aqui. Ah, tô ganhando, tá tranquilo. Aí daqui a pouco chega naquela rampa infernal. A gente vai ficar todo mundo se matando uma fucking milhão de vezes. Ó, já tem um me alcançando aqui, né? Já sai da minha cola, filha da mãe. Demorou. Pegamos aqui, tô passando... Ai, abri muito na curva, mano. Ó o cara vindo ali a milhão, velho. O cara de Entity, meu e eu de... Ah, ele vai pegar meu vácuo. Aqui, ó, começou. Começou a putaria. Fudeu, mano. Fudeu. Mano, vai dar merda isso aqui, velho. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vamos lá. Ó a galera passando reta, ó a galera passando reta. Tentei achando que Tominac não ia fazer um mapa que você não consegue fazer patifaria. Os caras dão patifar, né, velho? É, o que eu ensino pra vocês? Eu ensino vocês a serem patifes, né, jovens? Nossa, isso aqui vai ser difícil demais, velho. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Peguei. Nossa, já não entendi. Já duas vezes que eu tentei, eu já nem entrar no loop. No loop não, isso aqui é espiral, né? Nem entrar na espiral eu entrei, velho. Nem perto disso. Então, assim, o babi tá louco, né, jovens? Ai. Ai, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz, bug. Não fiz. Não fiz. Meu Deus. Ai, que bom. Consegui. Puta, eu tava ficando bem triste já. Mas não, agora eu estou novamente alegre. Estou em primeiro, jovens. Em primeiro, jovens. Eu fiz a espiral. Eu já estou na segunda volta. Olha a galera ali em desespero. Patif, volta, Patif. Nos deu uma chance. Ih, caralho, cara aqui, rapaz. Vamos lá, hein? Que tem que fazer de novo a espiral. Vamos caprichar, mano. Vamos caprichar, mano. Caraca, o Zé Matador falou que eu sou lindo. Você que é lindo, Zé? Uhul, beijo da bunda. Bora. Mano, ah, velho. Eu tô feliz pra caralho já, brother. Eu sou zika pra caramba. Sou zika. Sou zika. Sou zika. Sou zika demais. Mano, eu inventei essa música agora. É, eu tô tentando lembrar de onde eu roubei essa melodia. Ah, foda-se. Foda-se. Estamos indo muito bem, jovens. Muito bem, velho. Essa volta aqui eu quero fazer de first, hein? Quero, velho, de primeira, seu first comment aí. Ai, sai daqui, rapaz. Sai daqui. Vamos lá. Caprichamos aqui na curva. Ai. Sai, o cara. O cara se joga na parede com tudo, mano. O maluco é doideira, velho. Ele não tenta fazer a curva. Ele vai reto. Isso é louco, tio. Meça suas curvas aí, parça. Bora. Fiz aqui. Caprichei na curva. Vamos voltar pro loop espiral. Espiral. Não é loop. Espiral, jovens. Beleza. Caprichei aqui. Fiz a voltinha. Ajeitei o carro. Estamos reto novamente. Caprichei de novo. Vamos pra espiral, garoto. Vem. É agora, hein? Tomara que o pessoal não esteja causando aqui. O pessoal não esteja travando a pista. Eu acho que por enquanto não. Estamos indo por fora, né? O segredo é vir um pouco... Eita, porra. Eu atropelei alguém ali, velho. Só vi meu carro cagando sangue ali, rapaz. Nossa, patifei. Puta, que pariu! Nossa, eu não sou patifei, como eu patifei lindamente, jovem. Lindamente, lindamente. Eu estou agora só... Agora é só abraçar a vitória, né, jovens? É só abraçar a vitória, jovens. Ai, que beleza. Vamos lá. Vamos sambar, vamos sambar. Pera aí, eu quero sambar na cara de vocês, jovens. Desculpa. E é assim que vamos terminando mais este vídeo de corridinha, molecada. Eu estou muito zica. Me respeita, fera. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. O link do mapa está aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez até aqui. Para quem está perguntando cadê os mitos, eu estou adiantando alguns vídeos, né, de hoje aqui, de manhãzinha, para poder gravar os vídeos para amanhã, para editar bastante, para eles ficarem bem gostosinhos do jeito que vocês curtam. Beleza, pessoal, muito obrigado mesmo de coração por terem assistido até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof. Até lá. E valeu!